Música 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 Na WG2 É Mas e é? E como é que ele consegue ela? Pra evitar os packs é só comprar 300 gp Você marca ele né Música Não Caramba...to tudo paradinho Derr prz Nossa Ai não tem como ter lado Fica errando não Fica em cima do café Isso, olha pra aí que eu telo lá dentro Vai em cima, dando pra ele Sobe aí, garoto, no café e pega ele Vai entrar aí, Bruno Entrou aí Lindo, Teco Eu não falo aonde, eu nem vi Fica aí, Bruno, fica aí Tá aí embaixo, quem tá aí embaixo comigo aqui? Doug Tá ouvindo o Doug? Tá aí embaixo Tá ouvindo nada, né? Ele tá com áudio bugado Manda ele ruxar não Ae, é um carniça mesmo, viu Fica aí, Ranunda Vai, Blem, fica com dois Boa Tem outro? Vai Dois lá Vai pelo Dougal da, ó Vai pelo Dougal da Haruna Aqui? É Cuidado 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 Não ruxa, não ruxa, só marca A Haruna já deu a volta Não vai não Já foi Olha em cima, olha em cima, Haruna Aí, ó Boa, Rek O outro tava lá então Tá mais aí não Bota lá, Haruna Fica aí, deixa ele pontar qualquer coisa 3x1 Fica aí, Rek Fica aí, Rek Fica aí, Rek Tá aí, Rek Prefere Tá correndo Escadinha, escadinha do madeira Prefere Boa Nossa Nossa Que fedor Que f*** Que fedor Tem um cara que me pôr na rua Oxi Oxi Jardim tem Puxando mais 3 naves aqui, véi Não troca com o jardim Tem 2 aqui, ó Tem 3 aqui, ó Caralho Por aí sim É só uma porta Relaxa Ninguém passa não É pipolino aqui, véi Parêntese do patolino, mano Que foi Que podre isso Pipolino, cara O alvo está miado Que vão, cara Só joga Correram Dobodó Dobodó Vou botar a cara Oxi Tô indo e voltando Esse Bruno carrega Adega Tem escadão aí, véi, já rushei People, tá aí embaixo Tá embaixo Pô, esse menino é muito lindo O ninja tá aí também, o ninja tá aí também Ganha ajuda O ninja tá aí também, ali ele Aí tá no escadão, escadão A mesa pro Doug aí, escadão Escadão, Doug Escadão, Doug Não, tem que escrever Descer Precisa ver, Bruna, pra cercar ele Vai pelo respawn, pra cercar Poxa Paduque Saiu do escadão Tá com Haruna respawn Tira a cara Haruna, tira a cara Bugha janelão, bugha janelão Haruna Haruna Tira a cara Tá respawn 30 segundos Fica parado Fica parado Prajeitar uma posição Pega mais pra frente Pra esquerda Prefire Boa Não precisa gritar Eu não sou surdo Tá travando essa porra Ele fala prefire Eu fico que nem a Paulinha, desesperado A Paulinha fica desfiado e fica gritando Tô com o centro Tô com o centro Opa Já? Que Bruno bagarro, nossa Jardim vem Tacona é de... Em seguida Puxou dois em cima Deu assistiu Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Fica ai que o인가 tá ai Tô red em vem ajuda Boa, ganha ajuda Tá em cima, Haruna, o sniper Tira a cara O gol, mano, sai Nossa, é intrigante da bomb, velho Fica aí, rei, fica aí Embaixo, Haruna, embaixo, Haruna Embaixo, embaixo, embaixo Tem outro, tem outro, Haruna Fala, Haruna, no bonde, no bonde, no bonde, no bonde, Haruna Ai, acabou Eu fui atirar, Haruna Haruna, tem um na casinha, Haruna Vai, 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 vai Vai, dois, dois, dois Vai pra baixo, Haruna Vai pra baixo, Haruna Corre pra baixo Vai, Haruna, sobe, Haruna Boa É Oxi Oxi Ya Uuuuuh O 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 Linha da Haruna, gol. Puxei com Haruna aqui. Puxei com Haruna aqui. Puxei com Haruna, puxei com Haruna. Nossa, baixo meado, baixo meado. Baixo meado. Boa. Tô plantando, vou plantar aqui. Pimpol tá plantando. Costa, Costa Dog. Nossa, ele não escuta. Valeu. Ele não escuta, Costa Dog. Puxei com Haruna. Puxei com Haruna. Puxei com Haruna. Eu vi os tiros, caralho. A pessoa tava correndo. Mas eu não tinha como dar filha de faca no carro. Ó, vem aqui. Vinha, vinha. Tão da noite esse moleque. Nossa, tô meio da cama. Tão redzão, véi. Meu Deus, cara. Uma bagaça, uma bagaça. Uma bagaça. Uma bagaça. O ninja tá miado. E tem o Thales aqui, ó. Passou a frente. Pega o... Pega o... Pega o... Pega o... Subiu ele. Tá aqui, ó. Cantando. Cara, ele é surdo. Pra portinha, pra portinha. Assistência. Início da rodada. Fez ajuda esse caralho. Tá na sua frente, Deus. Tá na sua frente, Deus. Vamos ver, ó. É um aparelho auditivo aí pra entender. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. Vai, encosta lá. Assim, assim, vem. Passa. Puxa a bolada aqui, véi. Ó lá, ó lá. Começou o que aqui, ó. Você não pode chorar, gente. Planta, 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 planta. Tô plantando. Tem um aqui, tá aqui. Nossa, filha da puta. Desmai do cavalo e lota, mano. Olha pra não vir, olha a bomba. Peguei, peguei. 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 Peguei essa porra. Peguei. Peguei. Peguei essa porra.